Ó Gênióiói, na avenida, Janta Dona Sul, em linda filha, E a festa é pra gente, E o rosto, eu quero te. Ó Gênióiói, na avenida, Janta Dona Sul, em linda filha, Ser a paz, faz bem tempo, Hoje é carnaval, Artista brasileiro, ser guilhado, E nem Patina Pereira, Hoje é marina, Em liso, bravo e rosa, Janta Dona Sul, em linda filha, Não há uma torta, Eia, foria, Eia, não há uma torta, De rio, branco, ali o branco, Aprendeu, E ele atorou, Nesta festa, por um mar, E quando o sonho casou, o destino atrasou Meu coração salgueiou, pra mim é dormir E a razão amou, oh, oh, oh Exaltando o reino, o mundo me deu cantar E a razão amou, oh, oh, oh Exaltando o reino, o mundo me deu cantar E a razão amou, oh, oh, oh E a vida que chaga de vencedor E o destino é a outra de pensão Soberam que te dá ao professor Se for contente de alegria no pulmão Hoje tu eras a vestir assim E o tira-sol, o reza pra mim É o teste, que tem o ódio que é amigo O céu que for ainda vai fugir Todos, todos querem aplaudir Eu quero Tchau 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 Tchau